Boa noite! Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estou entrando mais cedo para a gente poder conversar um pouco sobre a prova da Resmult, que eu sei que vocês estão doidos para falar sobre. Chama a galera para a gente poder começar a nossa live. Vocês sabem que eu gosto de entrar mais cedo, né? Então, sou pontual. Cinco minutinhos antes já estou entrando. Vamos aproveitar para conversar um pouquinho sobre a prova de ontem. Quem fez a prova de ontem da Resmult? Hoje o tema da nossa live vai ser sobre saúde mental, Leipal Delgado, preparatório para a prova do ISGH Hospital Leonardo da Vinci, que vai acontecer mais ou menos daqui a um mês. Boa noite! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E aí, quem fez a prova da Resmult ontem que queira comentar? A gente tem sete minutinhos para falar da prova da Resmult. Mandem brasa aí nos comentários. O que é que vocês acharam? Quem fez a prova da Resmult ontem, de 0 a 10, qual nota você daria para essa prova? E aí, gente? Boa noite! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas! Vamos já começar a nossa live. Queria aproveitar esses minutinhos antes de entrar no nosso tema para falar um pouco sobre a prova da Resmult de ontem. Olha aí, gente. O Fábio está dando nota 6 para a prova. Quem mais fez a prova? A Laricinha falou que a prova foi complexa e que a nota é 10, pois a prova foi super crítica. Gente, assim, a prova da Resmult, eu resolvi ela ontem à noite. Eu achei ela uma prova de nível realmente um pouco mais difícil do que ela foi ano passado. Foi elevado, né? A questão da reflexividade, o nível de dificuldade mesmo para que você conseguisse interpretar o que o enunciado estava pedindo, interpretar as alternativas, interpretar as questões. Então, realmente, foi uma prova que teve um nível de dificuldade elevado. e realmente dificultou um pouco a vida de vocês, né? Algumas questões eu tive que ler mais de uma vez, tive que pensar bem para poder marcar a alternativa. Então, foi uma questão, uma prova, né? Que trouxe questões, exatamente como o Fábio está falando, autores diferentes, que a gente não costuma ver habitualmente. E, assim, eu não vejo problema da prova trazer autores que a gente não está habituado a ver. Eu acho até que é bacana, né? Porque muitas das questões que são levantadas por essas questões de prova, de concurso, elas trazem conteúdos que a gente viu durante a graduação, né? Que são aqueles conteúdos clássicos que são cobrados no edital. Então, vai ter lá sobre o processo de trabalho, vai ter sobre fundamentos, vai ter questões sobre ética. e, às vezes, eles colocam alguns autores que estão pensando e escrevendo sobre isso mais na contemporaneidade, mas você consegue abstrair um pouco aquele debate, consegue resolver a questão com base em uma análise mais generalista, né? Do que a questão está pedindo. Só que essa prova da Rismutin específico, ela trouxe autores, né? Com pensamentos específicos e ideias específicas, e a prova estava demandando que vocês soubessem disso. E aí, realmente, fica muito complicado, porque, por exemplo, você pedir para que um assistente social saiba o conceito de democracia segundo um autor específico que pensa as democracias da América Latina. Então, isso é muito específico. É algo que a gente não vê na graduação, é algo que a gente não vê nem em especializações. Então, você tem que ser praticamente um estudioso sobre democracia na América Latina, ou então, eventualmente, ter lido o artigo sobre esse autor específico para poder conseguir entender essa ideia que a questão estava cobrando especificamente. Então, realmente, complicou muito, né? Ficou uma coisa um pouco mais aleatória. Outra questão também, aquela do Legói, que ele fala sobre a questão do acolhimento, né? O conceito de acolhimento. Então, aquela ideia de acolhimento específica apresentada por aquele autor também não é uma ideia que a gente vê de forma recorrente na nossa literatura. A gente estuda um pouco na disciplina de pesquisa sobre a dimensão da entrevista, sobre várias técnicas que a gente utiliza tanto para a pesquisa quanto para o nosso atendimento, né? E aí é difícil ter a compreensão que o Legói teve quando ele construiu aquele texto específico para responder aquela questão que a prova estava cobrando. Então, realmente, o nível elevou muito porque cobrou temas e quebrou questões cobrou questões pouco usuais, né? No nosso contexto. E isso realmente chega a ser um pouco problemático, né? Houveram também várias questões sobre ética, né? E essas questões sobre ética... Eu adoro a disciplina de ética, né? Eu fui monitor da disciplina de ética. É uma disciplina a qual eu me prestei a estudar muito. E também os conteúdos sobre código de ética, sobre lei de regulamentação, sobre projeto ético-político, sobre a ética na sua dimensão ontológica. É um debate que eu particularmente adoro. Só que é curioso quando uma prova cobra várias questões do mesmo tema. Que, inclusive, é uma característica da banda Daedalus. A banda Daedalus... A banca, né? Banda. A banca Daedalus, ela gosta de cobrar várias questões do mesmo tema. Então, por exemplo, eu tenho um edital que ele vem com todo um conteúdo programático, só que a banca não está preocupada em cobrir aquele conteúdo. Ela escolhe conteúdos pontuais e cobra várias questões sobre aquele tema. Por exemplo, o tema de ética. Ou, por exemplo, o tema de saúde mental e lei Paulo Delgado. A banca Daedalus, ela gosta de fazer isso. De pegar um tema específico e cobrar esse tema ao longo da sua prova. E isso é muito curioso, né? Porque, poxa vida, você estuda muito para cobrir todos os conteúdos, para cobrir o edital. E aí, no momento da prova, vem cobrando só um conteúdo específico. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de prova. Que foi o caso da prova da Resmuth também. Viam muitas questões sobre ética, sobre código de ética, sobre projeto ético-político. E isso... Fica aquela prova cansativa, né? Batendo sempre na mesma tecla, sempre na mesma tecla, explorando bem aquele conteúdo. E outros conteúdos não foram cobrados, que vocês estudaram. Como o ECA, por exemplo. Então, chega a ser um pouco complicado isso. Mas, o que é que a gente pode fazer? A gente tem que se adequar às bancas e tem que responder da melhor forma possível para acertar o máximo de questões possível para poder conseguir a aprovação. Não é verdade? Então, vamos parar de reclamar e vamos estudar mais para ver se a gente consegue aí essa aprovação tão desejada. Gente, está chegando às 8 horas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre a prova da Resmuth, coloquem aqui nos comentários, que eu vou fazer aí os comentários finais. Queria pedir para as pessoas que estão entrando agora enviarem essa live para os seus amigos. Lembrando que a live de hoje não está programada para ficar salva. Então, se vocês quiserem que essa live fique salva, eu vou pedir que vocês tirem um print dessa tela. Vou até sorrir para vocês poderem tirar o print. E vocês vão postar no story de vocês e vão me marcar. Se muitas pessoas fizerem isso, né, pegarem o print dessa live e postarem nos stories, eu prometo que vou deixar a live salva. Mas só se vocês fizerem isso, tá bom? Então, tira um print dessa tela. E posta nos seus stories e me marca que eu vou repostar, vou interagir com vocês. E se vocês fizerem isso, eu vou deixar essa live salva. Gente, essa é 8 horas em ponto. Vamos começar a nossa live falando sobre a Banca Dédalos, falando sobre... Vamos falar um pouco sobre a banca, né, sobre o perfil da banca, sobre o que geralmente é cobrado. E depois a gente vai resolver algumas questões. E eu quero falar em específico sobre o tema, hoje sobre o tema saúde mental e lei Paulo Delgado, que das duas provas que eu consegui achar na internet, da Banca Dédalos, Serviço Social, específica Serviço Social, é um dos conteúdos mais cobrados. Então, eu acredito, né, que é possível que caia novamente esse conteúdo nas próximas provas? Sim, é possível que não caia. Também é possível. É possível que eles escolham outro tópico para tratar. Mas já que é algo que é muito recorrente nessa banca, então, vamos começar por esse conteúdo, tá bom? Bora lá. Gente, esse conteúdo de saúde mental é riquíssimo, tem muita coisa para a gente estudar. São coisas também que a gente não vê na nossa graduação, né, e aí é importante que a gente possa estar se atualizando nos nossos contextos de prática, possa estar se reatualizando para poder trazer aí para a nossa prática profissional também, né, e também para esses momentos de concurso, onde é cobrado isso da gente que a gente consiga responder. Um beijo para a Yashimi Ribeiro, minha queridíssima do coração, que está dizendo que me adora, também te adoro, querida, nossa crânio. Então, gente, vamos deixar de papo furado, vamos começar a nossa live. Vou desativar os comentários por enquanto para a gente poder enxergar o que é que eu tenho para falar para vocês. Gente, eu trouxe aqui um compilado falando sobre quais são os conteúdos mais recorrentes nas provas da Dédalus, né. Dédalus Concurso, que vai promover aí a seleção para o ISGH, para o Hospital Leonardo da Vinci, e, tradicionalmente, a Dédalus já faz as provas, né, para o ISGH, já é a banca padrão, né, do ISGH. E aí, para essa seleção específica do Hospital Leonardo da Vinci, nós estamos vindo aí com a banca Dédalus. Gente, a banca Dédalus, ela tem apenas duas provas que a gente consegue achar aí online. Se alguém tiver alguma coisa além dessas duas provas, me mande, que é para eu poder também socializar aqui com vocês e com as outras pessoas. Mas, de toda forma, nós temos aí essas duas provas que dá em cerca, mais ou menos, de umas 80 questões específicas de serviço social. E aí, eu fiz aqui esse gráfico para a gente poder ver, né, como é cobrado esse conteúdo, certo? Eu vou dar um tempinho aí para vocês verem o gráfico. Admirem aí o gráfico um pouquinho porque deu trabalho para fazer, viu? Ó, gente, aqui eu trouxe esse gráfico, né, onde tem aí esses conteúdos que são questão social, 1.6% das questões é sobre questão social, 3.2% é sobre interprof... Oxi, hoje eu estou em trava-língua, viu? Interprofissionalidade. Interprofissionalidade tem a ver com aquele debate da residência sobre interprofissional, multiprofissional, interdisciplinar, transdisciplinar, que tem até aquele documento que eu falei para vocês na live com a Arlene do Serviço Social Saberes sobre a interprofissionalidade. Então, é um debate que é até transversal, né? Ele costuma cair nas provas, mas não cai tanto, né? Nessa prova da Dédulos pelo menos não cai tanto. Digamos assim que dessas duas provas tinha uma questão, né? As legislações do idoso, né, que eu coloquei o estatuto do idoso, mas às vezes cai também outras legislações sobre o idoso, aí 3.2%, né? Políticas Sociais já caem um pouquinho mais, né? Na prova que seria 4.8%. A questão da Vigilância em Saúde 4.8%, né? Que envolve Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental, Vigilância em Saúde do Trabalhador. Caem essas questões, viu? Então, é importante a gente ficar ligado. Política Nacional de Humanização 4.8% das questões que eu peguei, né? Na internet. Projeto Ético-Político já aumenta um pouquinho mais, né? 6,5% das questões. Parâmetros para a atuação da assistente social na saúde. Essa cartilha clássica que a gente tem que saber decorado 6,5% das questões e serviço social na contemporaneidade 8,1%. Certo? Então, assim, a prova da Dédalus ela é uma prova que ela é bastante diferente da prova da Resmuth, né? A prova da Resmuth ela é uma prova profunda que cobra reflexividade que cobra o pensamento crítico. Já essa prova da Dédalus ela é mais objetiva, né? Ela é mais racional no sentido não é racional a palavra que eu queria usar. Ela é mais objetiva mesmo, né? Ela vai mais direto ao ponto ela não exige tanto esse pensamento crítico aprofundado esse domínio muito grande dos autores então é uma outra vibe, né? Você vai precisar mesmo demonstrar que domina aí os as legislações por exemplo muito mais do que dominar essa pegada do pensamento crítico. E o que é que cai mais nessa prova? Pedro, me diz pelo amor de Deus Cai saúde mental 17,7% das questões é sobre saúde mental e lei Paulo Delgado algo que eu me surpreendi muito porque essas provas que eu achei elas eram para a previdência para os institutos municipais de previdência lá do estado de São Paulo algumas cidades que eu não vou lembrar agora mas aí no decorrer das questões eu vou falando para vocês e aí caia muito saúde mental no contexto de previdência então não sei se no contexto do hospital Leonardo da Vinci eles vão cobrar tanto saúde mental mas é bom a gente ficar alerta que essa banca gosta muito de cobrar saúde mental e lei Paulo Delgado então é bom pelo menos a gente dar uma lida nisso não é verdade? Fundamentos Histórico Teóricos Metodológicos e Serviço Social compõe 11,3% das questões que eu consegui achar e aí Fundamentos é clássico que a gente já estuda para fazer concurso mundo afora Assistência Social 9,7% que aí envolve a LOAS envolve a PNAS envolve SUAS envolve NOB SUAS envolve um bocado de legislação que a gente também precisa ter na ponta da língua para poder saber responder não só essa seleção mas muitas outras que tem por aí e 9,7% das questões é sobre código de ética e aí gente código de ética é uma coisa assim que também é a cara de concurso porque eles gostam de pegar aquelas cobras e psilítras conforme o que está no código de ética conforme o que está na lei de regulamentação às vezes pede para você dizer como é a questão das multas no código de ética como é a questão das multas na lei de regulamentação da profissão e a gente tem que estar bem afinadozinho para poder responder direitinho nessas questões então assim nós temos quatro dias de live então são quatro semanas toda segunda-feira começando hoje então a gente vai começar com saúde mental e lei Paulo Delgado aí quando for na outra semana provavelmente vamos pegar fundamentos depois assistência social e por último código de ética já estou entregando aí para vocês a programação das nossas lives porque são os assuntos mais cobrados então a gente vai focar nisso e aí o resto vocês correm atrás aí em casa tá bom gente então eu vou partir aqui para a resolução das questões eu já vou explicando para vocês que essas questões da Dédalus elas como eu disse elas são as questões mais objetivas que cobram a legislação então elas não trazem muito uma questão de reflexividade mas mesmo assim a gente vai resolvendo e vamos vendo como é que vai ser bora lá primeira questão pronto é IPRED IPRED São Paulo 2018 leia as assertivas a seguir e tendo como base a política nacional de saúde mental mais conhecida como lei Paulo Delgado que é a 10.216 de 2001 assinale a opção correta essa lei dispõe sobre os direitos e deveres das famílias com pessoas com deficiência letra B é responsabilidade da sociedade civil o desenvolvimento da política de saúde mental letra C a internação em qualquer de suas modalidades só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes o que é que vocês acham que é a resposta dessa questão letra A B ou C gente eu vou comentar aqui com vocês que quando eu fui fazer a minha prova da residência ano passado caiu essa lei Paulo Delgado e me pegou totalmente de surpresa porque eu não tenho costume até então não tinha costume de estudar saúde mental no edital não tinha dizendo que ia ser cobrado saúde mental não tinha dizendo que ia ser cobrada a lei 10.216 de 2001 não tinha dizendo que ia cair lei Paulo Delgado então me pegou totalmente de surpresa era uma questão até parecida com essa que falava sobre internação psiquiátrica e foi algo que assim eu fiquei sem chão então assim eu sei que o processo de estudo é algo que a gente vai acumulando com o tempo mas a gente tem que estar preparado para tudo nessas provas tem que realmente conhecer bem as legislações específicas tá o tempo todo atualizado com esses artigos que estão saindo nos últimos anos porque pode ser que de uma hora para outra eles apareçam nos concursos até porque as bancas não costumam dar a referência bibliográfica as indicações bibliográficas no edital então acaba ficando um pouco complicado e aí pessoal quero saber qual é a resposta dessa pergunta segundo a Política Nacional de Saúde Mental Lei Paulo Delgado Lei 10.216 de 2001 o que é que ela diz ela dispõe sobre os direitos e deveres das famílias com pessoas com deficiência ela fala sobre a responsabilidade da sociedade civil no desenvolvimento da política de saúde mental ou ela fala da internação em qualquer de suas modalidades ela só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes bora lá quero ver vocês respondendo aqui participando da live bora meu povo essa segunda-feira tá difícil né depois dá pra dar resmute uma ressaca danada mas é isso mesmo né gente a gente não pode parar e aí meu povo bora lá bora lá vou botar meu celular aqui pra carregar beleza algumas pessoas comentaram letra C outras pessoas comentaram letra B vamos lá né pra gente ver qual a resposta gente a resposta correta dessa questão é letra C a internação em qualquer de suas modalidades só será indicada quando os recursos extra-hospitalares a internação em qualquer de suas modalidades só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes gente uma característica da reforma sanitária né dessa lei Paulo Delgado que vai trazer aí essa ideia da reforma sanitária no Brasil é de pensar um processo de desospitalização né de pensar um processo onde a saúde mental ela vai ser tratada do ponto de vista da comunidade então já tô dando aí uma ideia geral pra vocês né então com certeza né a internação psiquiátrica ela vai ser uma das últimas alternativas né vai ser um dos últimos dos últimos recursos utilizados essa questão não tava muito difícil né dava pra você relacionar um pouco então algumas questões dá até pra gente deduzir mas vamos lá bora lá próxima questão a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos não serão considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica bora lá alternativa A internação programada aquela de acordo com o planejamento e autorização da família alternativa B intervenção voluntária aquela que se dá sem o consentimento do usuário alternativa D internação pública aquela que é acompanhada publicamente e alternativa E internação compulsória aquela determinada pela justiça e aí qual dessas vocês acham que é um tipo de internação psiquiátrica botem o que é que vocês acham é importante vocês saberem essa história dos tipos de internação psiquiátrica porque exatamente pode vir numa questão como essa né e foi algo que essa questão caiu parecida no passado pra mim na residência falava sobre os tipos de internação psiquiátrica e aí por mais que você não atue na saúde mental por mais que você vá atuar num hospital que possivelmente vá ser cirúrgico você precisa saber sobre a atuação das redes de atenção à saúde você precisa saber como é que funciona a articulação em rede você precisa saber como é que funcionam os pontos de atuação dessa rede então é possível que seja cobrado isso na sua prova no dia aí não está definido né mas se eu não me engano é dia 8 ou é 9 ou dia 13 de dezembro né alternativa é a maioria de vocês está dizendo que a alternativa é algumas pessoas estão dizendo que é alternativa a muito bem estão participando agora né quero ver mesmo vocês participando algumas pessoas falaram alternativa é outras alternativa a ó pra vocês verem as questões da dedeluz ela é bem objetiva ela quer saber se você sabe ou não do conteúdo ela não fica contextualizando muito ou pedindo que você reflita sobre isso aquilo então ó bom ficar espertos e espertas vocês estão divididos entre a alternativa a e a alternativa e e aí quem dá mais vamos analisar aqui né ó a alternativa a fala de internação programada que seria aquela de acordo com o planejamento e autorização da família ok alternativa b internação voluntária aquela que se dá sem consentimento do usuário não né gente a gente sabe que a internação voluntária a pessoa vai voluntariamente né por livre espontânea vontade então ela se dá com consentimento do usuário né então essa alternativa b aí já dá pra descartar alternativa d de dado internação pública aquela que é acompanhada publicamente eu acho que não existe esse tipo de internação né é um constrangimento pra pessoa poderia se enquadrar até como um tipo de assédio moral quem sabe né então acho que esse tipo de internação aí não não tem então realmente dá pra eliminar a letra b de bola e letra d de dado aí depois viria alternativa é de escola internação compulsória que seria que seria que seria determinada pela justiça e aí realmente a alternativa correta a alternativa é de escola né e aí gente é o tipo da coisa esse tipo de questão não dá pra deduzir porque teria duas alternativas aí que seriam mais ou menos lógicas né que daria pra você meio que tentar deduzir e aí a questão ela quer saber se você leu a lei entendeu então ou você sabe ou você sabe né então esse tipo de questão ele tem os seus prós e tem os seus contras né e aí por exemplo eu não sei o que é que vocês preferem né se preferem questões que exijam de você mais um grau de reflexividade né uma profundidade uma profundidade maior na prova ou se vocês preferem esse tipo de questão que é mais objetiva mesmo que vai lá na legislação e quer saber se você sabe ou não e aí não sei né enfim digam aí nos comentários quando eu peraí digam aí nos comentários o que é que vocês preferem se vocês preferem questões objetivas ou questões reflexivas bota aí hashtag reflexiva ou hashtag objetiva quero saber a opinião de vocês bora interajam nessa live lembrem lembrem de tirar os prints e postar nos stories me marcando pra live poder ficar salva porque senão não vai ficar salvo o comentário aqui das questões dédalos viu no final vou falar sobre a reforma psiquiátrica e aí gente vocês são team objetivas ou team reflexivas bora bora lá então próxima questão vou desativar os comentários para vocês verem viu bora lá acerca do serviço social e a política de saúde mental não é correto afirmar alternativa a após a formação profissional dos primeiros assistentes sociais que ocorreu após a década de 1950 um dos campos de trabalhos foram os hospitais psiquiátricos e aí os primeiros assistentes sociais formados se colocaram profissionalmente nos hospitais psiquiátricos o que vocês acham alternativa b no início de sua atuação na saúde mental o assistente social não questionava o seu exercício profissional na instituição nem o hospital em sua totalidade apenas desenvolvia seu trabalho na pontualidade de cada usuário alternativa d historicamente o serviço social se insere na saúde mental através de equipes multidisciplinares o que vocês acham alternativa a de amor beijo de bola ou dede dado gente essa questão também é uma questão que cobra que você saiba a inserção do serviço social na política de saúde mental nem todo mundo sabe né peraí e aí galera alternativa a b ou d bora lá meu povo acordar nessa noite de segunda ele quer a resposta errada exatamente a Tânia está prestando atenção bem direitinho peraí que eu vou tirar os comentários a cerca do serviço social política de saúde mental não é correta afirmar no caso a resposta correta traz uma assertiva errada então cuidado para não se confundir a resposta correta traz uma assertiva errada o gabarito da questão no caso traz uma resposta errada uma assertiva errada por isso que muita gente se confunde né quando a gente fala assim com a resposta correta mas a questão está cobrando uma alternativa que traz uma assertiva que não condiz com o serviço social e a política de saúde mental e aí mais alguém quer comentar então bora lá não tem opção é tânia essa vocês estão em dúvida né bora lá acabar com o mistério gente a alternativa correta que no caso traz uma assertiva errada é a alternativa A no caso ele diz o seguinte né após a formação profissional dos primeiros assistentes sociais que ocorreu após a década de 50 um dos campos de trabalho foram os hospitais psiquiátricos essa questão é só vocês lembrarem que a primeira escola de serviço social do Brasil foi em 1936 então se a primeira escola foi em 1936 que curso é esse né 15 anos é muito tempo né gente então vamos pensar aí que no começo dos anos 40 né 1940 já tinha assistente social aí trabalhando enfim nos campos socioacupacionais da profissão né então essa data aí de 1950 realmente ela tá errada talvez tenha sido em 1950 que os assistentes sociais de uma forma geral começaram a trabalhar nos hospitais psiquiátricos mas não os primeiros alternativa alternativa B no início da sua atuação na saúde mental assistente social não questionava os exercícios profissionais na instituição nem o hospital em sua totalidade apenas desenvolvia seu trabalho na pontualidade de cada usuário gente isso aí acontece até hoje se vocês querem saber tem profissional que até hoje trabalha nessa lógica nessa mentalidade você avalie no começo da atuação do serviço social na saúde mental basta a gente remeter ao famoso debate de fundamentos das plataformas do serviço social a profissão que incorporava os preceitos conservadores reproduzia não se questionava e ficava nessa lógica então esse elemento de criticidade da profissão ele veio se tornar mais presente a partir do movimento de renovação profissional não é verdade? e a alternativa D historicamente o serviço social se insere na saúde mental através de equipes multidisciplinares essa alternativa ela é correta se a gente pensar do ponto de vista que o trabalho no hospital de uma forma geral ou na saúde mental ele tem já ser um trabalho multidisciplinar mas não necessariamente interdisciplinar e a gente tem que lembrar a diferença entre trabalho multi e trabalho inter multi é o profissional que está num cenário de trabalho com vários outros profissionais então estaria com o médico psiquiatra com enfim os outros profissionais o profissional de enfermagem e uma dama de outros profissionais no mesmo espaço de trabalho ele é um espaço de trabalho multiprofissional onde não necessariamente os profissionais eles têm um diálogo construtivo sobre os casos que são tratados ali naquele local e aí essas equipes multi e interdisciplinares já é outro contexto já é um contexto mais parecido com o que a gente conhece atualmente bora lá próxima próxima questão constitui-se diretriz para o funcionamento da rede de atenção psicossocial e aí é como eu expliquei para vocês lembrando que no hospital vocês vão trabalhar no contexto das redes de atenção à saúde nas redes de atenção à urgência e emergência nas redes de atenção às doenças crônicas nas redes de atenção psicossocial então o hospital ele faz parte dessa rede certo? e ele quer saber qual a diretriz para o funcionamento da rede de atenção psicossocial alternativa A diz promoção do acesso das pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de crack álcool e outras drogas e suas famílias aos pontos de atenção desenvolvimento de estratégias de redução de danos é a alternativa B articulação e integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território qualificando o cuidado por meio do acolhimento do acompanhamento contínuo e da atenção às urgências e a alternativa D ampliação do acesso à atenção psicossocial da população em geral qual vocês acham que é a opção correta? botem aí nos comentários no caso essa é uma questão que quer a opção correta com a assertiva correta não é uma igual a outra que queria a opção correta que vinha com a assertiva errada fiquem ligados e ligadas bora lá gente qual vocês acham que é a questão alternativa correta dessa questão e aí meu povo não é assim não é não mas em Todo mundo apostando na letra C Todo mundo apostando na letra C A articulação e a integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção às urgências. É essa que vocês acham que é a opção correta, né? Bora ver se é a mesma. Gente, a alternativa correta é a letra B. Eu acho que ninguém dentre vocês colocou letra B, né? Gente, não é porque a alternativa é pequenininha que não quer dizer que ela possa ser a opção correta. Então, a questão quer saber sobre uma diretriz para o funcionamento das redes de atenção psicossocial. Isso tem a ver também com o conhecimento que você tem sobre essa rede de atenção, sobre a legislação específica que fala sobre a rede de atenção. Então, uma questão como essa pode induzir você ao erro, né? Por exemplo, promoção do acesso das pessoas com transtornos mentais e com necessidades de recorrentes de uso de crack, álcool e outras drogas em sua família aos pontos de atenção. Esse pode ser, por exemplo, um objetivo das redes de atenção psicossocial e não necessariamente uma diretriz, entendeu? Letra B. Desenvolvimento de estratégias de redução de danos. Então, essa política de... A rede de atenção psicossocial não necessariamente, devido ao contexto, né? Ela vai trabalhar, digamos assim, do ponto de vista curativo ou do ponto de vista de reverter aquele quadro, mas muitas vezes de amenizar a situação ou de redução de danos mesmo. E aí ela se encontra dentro desse contexto da diretriz para o funcionamento das redes de atenção psicossocial. A alternativa C, daria para vocês pegarem que ela não é a alternativa correta, porque ele fala, no final, do acompanhamento contínuo e da atenção às urgências. A gente tem uma política específica que fala sobre as redes de atenção à urgência e emergência, né? Que tem o seu contexto específico, né? Claro, tem a sua articulação em rede, mas não necessariamente ele entra como esse ponto focal, como diretriz para a rede de atenção psicossocial, viu? E a alternativa D, ampliação do acesso à atenção psicossocial da população em geral. Também não é uma diretriz. Gente, um último slide que eu queria trazer para vocês é falando um pouco sobre a Lei Paulo Delgado. Ela foi instituída em 2001, né? Que é a Lei 10.216, proposta pelo então deputado federal Paulo Delgado, que instituiu o modelo de tratamento aos portadores de transtornos mentais no Brasil e direciona a assistência em saúde mental, privilegiando o fortalecimento de tratamento em serviços de base comunitária, como eu tinha falado para vocês no começo da live, e os direitos das pessoas com transtornos mentais. Então, assim, essa Lei Paulo Delgado, ela está dentro do contexto da reforma psiquiátrica, né? Que eu queria falar um pouco para vocês hoje aqui, né? No caso, como eu expliquei para vocês, as questões da Dédulos, elas não dão muita margem para debate ou para a gente refletir um pouco. Então, eu queria trazer um pouco sobre um dos posts que eu já tinha feito aqui na minha timeline sobre a questão da reforma psiquiátrica, para contextualizar um pouco da Lei Paulo Delgado, para a gente poder também adentrar um pouco no conhecimento sobre esse contexto mesmo da saúde mental no Brasil, que a gente não estuda muito e que muitas vezes cai em prova, né? Bora lá! O início do processo de reforma psiquiátrica no Brasil é contemporâneo da eclosão do movimento sanitário, que é ali nos anos 70, meados dos anos 80, e ele vem em favor da mudança dos modelos de atenção e gestão das práticas em saúde, defesa da saúde coletiva, equidade na oferta de serviços e protagonismo dos trabalhadores e usuários dos serviços nos processos de gestão e produção das tecnologias de cuidado. Então, tem muito a ver com esse contexto de eclosão dos movimentos sociais pós-ditadura militar, de luta pela saúde pública, né? De luta pela saúde mental, né? Que foi aí um movimento encabeçado pelos profissionais de saúde mental. A reforma psiquiátrica é um processo político e social complexo, composto de atores, instituições e forças de diferentes origens e que incide em territórios diversos no governo federal, estadual e municipal, nas universidades, no mercado do serviço de saúde, nos conselhos profissionais, nas associações de pessoas com transtornos mentais e seus familiares, nos movimentos sociais e nos territórios do imaginário social e da opinião pública. Inclusive, tem um documentário maravilhoso, que eu também já indiquei aqui na minha timeline, né? No tempo que eu fiz esses posts sobre a reforma psiquiátrica, que o nome do documentário é O Holocausto Brasileiro, né? Que fala um pouco sobre essa dimensão das memórias, né? Das pessoas que passaram por esse processo mais crítico, né? De hospitalização das pessoas com transtornos mentais ou então dos desajustados sociais. Hoje eu tô com o espírito do gago, viu? Vão me perdoando. E se vocês quiserem assistir esse documentário, ele é riquíssimo. Se eu não me engano, ele tem disponível no YouTube, viu? E ele traz um pouco desse contexto, né? É importante que a gente conheça a lei, É importante que a gente saiba o que é que tá na lei, muitas vezes até decorar o que é que tá escrito, né? Porque as provas pedem isso. Mas eu acho que o mais importante também é que nós consigamos criar associações mentais e nós consigamos dar significado pra aquelas palavras que a gente tá lendo na lei seca. Então, muitas vezes assistindo um documentário, vendo um pouco da história da reforma psiquiátrica no Brasil, talvez você consiga associar melhor o contexto, né? Que aquela legislação tá trazendo. Então, é uma dica aí de ouro pra quem tá estudando aí nessa reta final, né? Bem dizer, um mês é já a reta final aí pra Dédalos. Um dos marcos foi o ano de 1978, que foi identificado como início efetivo do movimento social pelos direitos dos pacientes psiquiátricos em nosso país. O movimento dos trabalhadores em saúde mental, né? Como eu expliquei pra vocês, foi quem encabeçou esse processo, que foi um movimento plural formado por trabalhadores integrantes do movimento sanitário, associado aos familiares, sindicatos, membros de associações de profissionais e pessoas com longo histórico de internações psiquiátricas, né? Esse movimento, ele surge exatamente nesse ano aí de 78, final dos anos 70, já aí encabeçando nos anos 80. Então, pra vocês verem, né? O tempo todo tá sendo aí reforçado que são vários atores e vários segmentos sociais que compõem o movimento, né? Que traz mudanças significativas aí pra gente até hoje. Outro marco foi o segundo congresso nacional desse movimento, né? Dos trabalhadores de saúde mental em Bauru, no ano de 1987, que adotou o lema por uma sociedade sem manicômios, né? Que a ideia principal da reforma psiquiátrica é exatamente a desospitalização, né? A extinção dos manicômios e aí que a saúde mental pudesse ser tratada no âmbito comunitário, né? Do ponto de vista comunitário. Esse congresso nacional aí, ele foi pautado, foi inspirado na experiência italiana de desinstitucionalização em psiquiatria, que não me estique, né? Eu falando de desospitalização, aí o slide me vem com a desinstitucionalização em psiquiatria e sua crítica radical ao manicômio. Então, ó, é isso aí. Nome até bonito, né? Gente, os hospitais psiquiátricos foram conhecidos por muito tempo como locais de maltratos e mortes de pacientes, né? Inclusive é algo que é retratado lá no documentário Holocausto Brasileiro. Uma das primeiras iniciativas na contramão dessa tendência foi o surgimento do primeiro CAPS no Brasil. Hoje os CAPS são famosos, né? Mas em algum momento ele surgiu, que foi exatamente na cidade de São Paulo, no ano de 1987. Então ele já foi aí uma instituição de vanguarda nesse contexto da reforma psiquiátrica. Essa intervenção demonstrou de forma inequívoca a possibilidade de construção de uma rede de cuidados efetivamente substitutiva ao hospital psiquiátrico. Então, assim, eu fiz estágio em um CAPS, né? Em um CAPS que inclusive tinha internação. Mas é perceptível, né? Eu senti muito durante a minha prática como estagiário que o atendimento, no ponto de vista da atenção básica a esses pacientes, a esses usuários, né? Que sofrem de transtornos mentais, ele tem um leque muito maior para um atendimento muito mais humanizado, para um atendimento com equipe que possa ter um acompanhamento longitudinal, né? Onde essa pessoa não vai perder o convívio familiar, não vai perder o convívio comunitário, que essa pessoa possa estar inserida nos seus contextos, né? De convivência, que é algo que é retirado na questão do hospital, né? Então, a atuação do ponto de vista comunitário para o tratamento de saúde mental, com certeza ele traz muito mais qualidade de vida para o usuário. E para fechar, queria falar um pouco exatamente sobre a lei Paulo Delgado. Gente, essa lei, ela tem muita história. Apesar dela ter sido aprovada em 2001, ela foi dada entrada no Congresso Nacional no ano de 1989, né? Por o deputado Paulo Delgado, o PT do Minas Gerais, que propôs a regulamentação dos direitos das pessoas com transtornos mentais e a extinção progressiva dos manicômios no país. Essa lei, ela só foi ser aprovada mais de 10 anos depois, né? 12 anos depois. Então, para vocês verem como é o processo político, né? Muitas vezes, uma tramitação, ela exige muito tempo, né? Muito embate político. Algo que eu via na disciplina de políticas públicas, né? Na época que eu estava cursando o doutorado, é algo que os autores chamam de janela de oportunidade. Que é exatamente o período onde vários fatores, né? Vão confluir para que uma lei, uma legislação, ela possa ser pautada e, consequentemente, aprovada. Então, eu tenho um contexto social, que é exatamente dos movimentos sociais. Eu tenho um contexto político, que é da própria vontade política. Eu tenho um contexto da opinião pública, que influencia muito, né? Esse tema, ele está em voga nacionalmente. É um tema que é debatido pela sociedade de uma forma geral. Então, a confluência de vários fatores, né? De vontade política, de pressão dos movimentos sociais, de uma opinião pública favorável, que os autores vão chamar de janela de oportunidade, para que uma legislação, ela seja aprovada. Então, para vocês verem, a lei Paulo Delgado, ela deu entrada no Congresso Nacional em 1989, e ela só foi ser aprovada em 2001. Então, ela demandou um processo histórico e político muito grande, de 12 anos, para que essa janela de oportunidade, ela pudesse acontecer, ela pudesse ser construída ao longo do tempo, né? E foi a partir do ano de 1992, com os movimentos sociais inspirados no projeto de lei de Paulo Delgado, que conseguiram aprovar em vários estados brasileiros as primeiras leis, né? Que determinaram a substituição progressiva dos leitos psiquiátricos por uma rede integrada de atenção à saúde mental. Então, para vocês verem, foram sendo aprovadas leis estaduais, né? Dentro desse processo de 12 anos, para que, no final, pudesse ser aprovada a lei Paulo Delgado, que é aí um grande marco da reforma psiquiátrica brasileira e um grande marco da saúde mental brasileira. Então, assim, gente, a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Como eu disse para vocês, o estilo da Banca Daedalus é um estilo que cobra mais objetividade, que você saiba a legislação, que você saiba exatamente o que está na política, mas, como eu expliquei para vocês, uma tática para você tentar associar mentalmente esses conteúdos é poder estudar um pouco sobre o contexto, né? Em que essas leis foram gestadas, elas foram geradas e eu acredito, né? Pelo menos para mim, isso ajuda um pouco a associar um pouco as ideias com o que está na legislação. Então, gente, essa live, eu não sei se ela vai ficar salva, é uma live que eu trouxe um conteúdo bacana para vocês. Vou esperar os prints... Vou esperar os prints que vocês postem, os prints dessa live aí no story de vocês e me marquem. Se vocês fizerem isso, eu vou deixar a live salva para vocês revisarem depois, na véspera da prova, tá bom? Deixa eu abrir aqui os comentários. E aí, vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa, eu vou deixar os comentários abertos aí, abertos aí um pedacinho para vocês poderem me dizer se vocês querem mais alguma coisa de mim nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Estou fazendo o pose para vocês tirarem o print, viu? Gente, semana que vem, segunda da semana que vem, possivelmente a gente volta com fundamentos. E aí, eu acho que eu vou fazer uma apresentação mais ou menos como essa, né? Vou resolver um pouco as questões e acho que eu vou trazer, assim, uns slides, trazendo um conteúdo, assim, resumido para dar uma revisada, porque, como eu estou explicando para vocês, né? Essas questões da Daedalus é muito pay-booth, né? Você não tem muito espaço, assim, para ter muito debate, como as questões da Resmult, você chega e fica tonto, né? Pensando. Então, é isso, gente. Muito obrigado por participarem dessa live. Eu sei que segunda-feira, às vezes, é difícil, a gente está cansado, está cansado aí do trabalho. Mas, enfim, eu vou agradecer por a participação de vocês. Muito obrigado. Semana que vem tem mais. Vamos falar sobre fundamentos, tá bom? Postem os prints nos stories de vocês, que é para a live poder ficar salva, tá bom? Ó, um grande beijo, uma boa noite, uma ótima semana para todos vocês. Tchau, tchau. Obrigado.